O Botafogo, há muitos anos que o Botafogo não está ali lutando por nada, então acha-se que algumas coisas são até meio alimentadas, como por exemplo, eu não vi absolutamente nada de anormal nesse corte que foi feito aí da entrevista do Textor, ele simplesmente é um dirigente do Botafogo, o Palmeiras é o atual campeão, é um time que tem um elenco incrível, tem um orçamento fabuloso, acho que muitas vezes essa rivalidade é também alimentada, inclusive pela própria imprensa. E eu queria inclusive aproveitar aqui, já que enquanto botafoguense, eu me sentia citado umas outras vezes aqui durante a semana, porque assim, a respeito do, até sobre os bonecos, sabe o Renato? Aqueles bonecos que foram pendurados lá, e assim, aquilo ali não foi a torcida do Botafogo que colocou ali, aquilo ali foram dois criminosos, dois imagino, não imagino que seja um, talvez mais de um, mais de dois, não sei, mas enfim, criminosos que não representam a torcida do Botafogo, eu sou torcedor, não me senti representado de maneira alguma, repudio qualquer tipo de atitude daquelas, entendeu? Então, assim, essa generalização que a torcida tá, sabe, eu acho isso meio perigoso, acho perigoso porque não é essa a ideia, entendeu? E o quanto a gente... E os xingamentos a Leila no final do jogo? Ali foi a torcida inteira. Eu não acho aquilo, acho que aquilo faz parte do clima que tá se criando, não vi nada demais, entendeu? Não acho que aquilo era sinal de que se a Leila no Botafogo seria agredida, eu sinceramente não acho, acho que é natural, se a gente for ver qualquer jogo, tem xingamento, tem xingamento de juiz, tem xingamento... Se você tem uma rivalidade entre os dois dirigentes, é natural que a torcida apoie o dirigente do seu próprio time, não vi absolutamente nada demais, achei que é uma reação natural e não tem essa coisa toda. Eu acho que a gente precisa botar um pouco mais de água nessa fervura do que jogar trozene, que aí isso é que alimenta. Agora, por outro lado, eu sei que isso aí dá views, isso vem de Leila, foi xingada, não por ser mulher, mas por ser presidente do clube com o qual tá havendo toda essa discussão. Se fosse um presidente homem, a discussão estaria acontecendo da mesma forma, normalmente o Texan estaria acusando da mesma maneira, coisas que eu já falei aqui, já disse aqui no programa algumas, então é isso que eu tô falando. E aí, por conta disso, da mesma maneira que xingou o juiz, YouTube, sabe, não tô aqui querendo normalizar violência, pelo amor de Deus, não tô aqui querendo dizer que a violência tem que acontecer e é normal, é isso aí, mas assim, o que eu quero dizer é que esse caso aí, eu não vejo dessa maneira, eu acho que foi uma consequência de toda uma fervura que até a imprensa tem colocado e num desabafo. Ô Hélio, duas coisas, a gente tem mania de dizer o seguinte, ah, brigaram, não são torcedores, são vândalos. Não, são torcedores, são torcedores vândalos. Ah, não foram torcedores, foram dois criminosos. Não, não, foram botafoguenses. E não são só duas pessoas que fazem o boneco daquele, que preparam, que vão lá de madrugada pendurar. São mais. E são botafoguenses. São criminosos botafoguenses, concordo. Existem criminosos em todas as torcidas. Eu só não gosto dessa mania que a gente tem de ir pra livrar o clube. Se não, não são torcedores, são criminosos. São torcedores do Botafogo. E outra coisa, Hélio, me desculpe, mas as costas da imprensa são muito largas. Porque foi o Textor que chegou aqui e começou a acusar de manipulação de resultado. Foi o Textor que há pouco tempo atrás disse que ia atrás da Leila nos Estados Unidos. Que ia fazer um processo contra a Leila nos Estados Unidos. Que ela não poderia mais nem entrar nos Estados Unidos. Qual foi o como? Ele falou isso. Olha só. Eu não tô aqui, Renato, pra ser advogado do Textor. Mas a verdade é o seguinte, que você colocou dois fatos e faltou um no meio. Porque a Leila também foi bem agressiva com o Textor. Antes dele ter a tréplica, teve a réplica. E a réplica foi grosseira e foi... Mas, Hélio, o que eu quero dizer é o seguinte, a imprensa não tem nada com isso. 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 Sabe? Ah, então. Então é isso que seja. Agora, o que eu digo é o seguinte, quando eu falo assim, são torcedores, os caras torcem pelo Botafogo. São torcedores, mas eles não são a torcida do Botafogo. É muito importante colocar isso. Eles não são, eles não representam a torcida do Botafogo. E quando se fala assim, a torcida do Botafogo fez, é uma coisa muito grave. Que é por isso que eu estou colocando aqui, porque eu me senti envolvido em uma coisa que não tem nada a ver com isso. Como a grande maioria, a imensa, esmagadora maioria da torcida do Botafogo não tem. O Botafogo foi 0x0 aqui em São Paulo e o Palmeiras foi campeão, mas não teve uma rivalidade. O Botafogo eliminou o Palmeiras na Libertadores de 73, não teve rivalidade. Não se criou uma rivalidade. Não existiu naturalmente uma rivalidade. Agora, essa rivalidade, ela foi criada exatamente pelo texto, Hélio. Essa rivalidade foi criada de uma forma não dentro do campo. Não foi dentro do campo que se criou essa rivalidade. Não foi o Palmeiras virou de 4x3 contra o Botafogo. Aí depois o Botafogo jogou lá no Alias Park e meteu 4x0 e foram disputar uma final de campeonato. Aí se cria uma rivalidade. O Palmeiras e o Botafogo não tem rivalidade, nunca teve rivalidade. Se criou uma animosidade. Se criou um ódio dentro dessa história. Foi criado pelo texto. Se a Leila respondeu, como você falou, se ela foi grosseira, se ela não foi, ela respondeu. Ela não iniciou essa questão de animosidade. Foi o texto que começou. O texto não faz bem com o futebol brasileiro, ele faz bem para o Botafogo. Para o Botafogo ele faz bem. Outra coisa. Se o Flamengo tivesse sido bicampeão brasileiro ao invés do Palmeiras, eu não acredito que ele iria levantar toda essa confusão com o Landim. Ele levantou porque é o Palmeiras e é a Leila. Isso eu concordo com a Alicia. A Leila ser uma mulher facilita para um John Textor que é machista, cara. Ele é machista. As palavras dele mostram isso. Ele, se fosse o Landim bicampeão brasileiro com o Flamengo, ele não ia falar que o Flamengo roubou. Ele não ia falar que o Flamengo manipulou o resultado. Ele não ia analisar jogos do adversário do Flamengo, se o cara entregou o jogo ou não entregou o jogo. Não ia acontecer nada. O Flamengo ia ser bicampeão e pronto. Mas é o Palmeiras e a Leila. É o Palmeiras e a Leila. E ele não aceitou isso. Ele não aceitou isso. O pacote é muito maior. O pacote do Textor é muito maior do que simplesmente no jogo. Até porque de futebol ele entende muito pouco. Ele entende muito pouco. Então ele criou essa animosidade. Os bonecos foram pendurados lá porque ele iniciou um processo de ódio da torcida do Botafogo contra outras pessoas. Contra quem? A Leila, que ele iniciou desde o início. Palmeiras roubou. O Palmeiras manipulou o resultado. E a CBF, que facilitou a manipulação. Então está lá o Edinaldo enforcado e a Leila enforcado. Por causa de quê? Foi a torcida do Botafogo que pensou isso? Foi os torcedores que inventaram isso do nada? Não foi, Helio. Foi o John Textor que iniciou esse processo de ódio dentro da torcida do Botafogo. Eu concordo com você que é o seguinte. Não podemos falar que foi a torcida do Botafogo. Até porque eu gosto muito do Botafogo.